Oi meus amores, bom dia, tudo bom com vocês? Bom dia, boa tarde ou boa noite? Para mim já são quase 5 horas da tarde e vou começar a fazer uma receitinha aqui de um bolo de carne de boteco. Eu vi várias receitas na internet onde tem também ele recheado, mas eu não gosto de coisa muito periquitada então vou fazer ele simples mesmo, só o bolo mesmo, só que eu vou fazer em vez de frito vou fazer na air fryer para ver se vai dar certo, tá? Então bora lá comigo ver o que vai precisar de ingredientes, como que nós vamos fazer essa receita Olha gente, hoje eu vou filmar com esta filmadora aqui, que é a minha Canon T5i vamos ver se ela vai dar certo aqui, vou mostrar para vocês vamos ver se fica boa essa filmagem para as receitas se fica boa com ela, eu vou em vez de fazer com a pequenininha que é a minha câmera de vlog de rua, vou fazer com ela aqui em casa, tá? Aqui então nosso brinde costumeiro a todos os inscritos do canal e vamos ver se essa receita vai ficar boa ou não, depois eu falo para vocês, tá? Então tim-tim a todos nós! Bom, de ingredientes gente, que vai então vai ser meia cebola picada em cubinhos dois dentes de alho também picadinho, você pode fazer amassado também se você quiser um pão seco, olha tá seco né, desidratado que nós vamos reidratar ele com um caldo de carne um caldo de carne aqui que nós vamos já ter diluído ele aqui, olha ele tá já quente, tá? Não vou deixar ele tão quente, vou deixar ele esfriar um pouquinho para umedecer esse pão aqui cebolinha, pimenta piripiri, sal e salsinha também se você tiver então, no caso, esses ingredientes frescos é melhor, tá? e a carne também, carne moída que você vai usar aproximadamente, nessa minha receita aqui nós vamos usar aproximadamente 200 gramas de carne então aqui eu tenho a carne moída, eu comprei uma carne então de vitela, tá? você pode usar a carne moída que você quiser eu vou usar então a carne moída de vitela bom gente, então para começar aqui é bem simples, olha a gente vai começar umedecendo esse pão aqui com o caldo de carne coloca pouco, depois você vê se necessitar de mais você coloca um pouquinho mais, tá? e se você achar depois, na hora de fazer a massa que precisa de um pouquinho mais de pão você pode acrescentar também eu vou colocar essa quantidade aqui de pão e eu tenho um pouquinho mais de pão ali se eu achar que precisa mais eu vou colocar aqui nós vamos deixar hidratar esse pão aqui um tempinho e depois a gente já vem colocar o resto dos ingredientes é bem fácil gente, é só colocar mesmo aqui todos os ingredientes e amassar bem para fazer então uma massa e moldar os pãezinhos, tá? então é bem tranquilo aqui para a gente fazer aí eu já vou mostrar para vocês aqui a gente vai deixar esfriar um pouco porque o caldo está bem quente, né? eu vou deixar ele umedecer um pouquinho e já retorno com vocês, tá? esqueci de dizer para vocês que o meu foi um pão desse daqui, olha um pão, aqui a gente chama de cacetinho mas é mais ou menos o tamanho aqui de um bengala que a gente chama no Brasil, né? então mais ou menos esse tamanho aqui que eu usei para fazer então esse pão se precisar de mais eu vou colocar mais aqui, tá? já tem essa outra quantidade de pão aqui e vou colocar se não precisar aí a gente vai fazer só com um mesmo que foi a quantidade que eu coloquei nessa vasilha aqui, tá? bom gente, então vamos começar aqui a nossa receita aqui eu vou fazer então, já está frio eu vou colocar então a nossa carne aqui tem mais ou menos uns 200 gramas de carne, tá gente? então tem mais ou menos uns 200 gramas de carne eu vou colocar aqui eu vou colocar depois a receita para vocês, todos os ingredientes ali embaixo, tá? nós vamos colocar aqui o alho picadinho e a cebola picadinha também colocamos aqui dentro você vê que é bem fácil para fazer essa receita, tá gente? é só acrescentar mesmo tudo aqui dentro misturar bem, fazer os bolinhos e levar na franja aí a gente coloca esse daqui cuidado na hora de colocar o sal, tá gente? para não colocar aí muito sal e não ficar muito salgado, tá? então vamos colocar um pouquinho de sal aqui mesmo porque o pão já tem um pouquinho de sal também, né? então não pode ficar muito sal aqui não dá muito para experimentar o sal porque a carne está crua, né? eu pelo menos não gosto de comer carne crua mas se você achar que deve experimentar a salsa, que no caso você vai colocar a salsa in natura, né? a salsa fresca eu estou colocando a salsa e a cebolinha desidratadas, tá? a cebolinha e também a pimenta no caso se você tiver a pimenta fresca também aqui eu estou colocando aquela minha pimenta calabresa bastante pimenta porque eu gosto, né? e agora é mão na massa, gente é realmente você mexer tudo aqui na mão mesmo até você ver que vai dar o ponto, tá? então sem medo de ser feliz aqui você vai amassar essa massa aqui até dar o ponto de você enrolar os bolinhos e levar então na... pra... pra assar no caso, né? no caso, a receita são bolinhos fritos mas eu estou fazendo aqui o bolinho assado na air fryer tá frito na air fryer na hora de enrolar o ideal é que você tenha aqui um pouquinho de óleo na mão pra você fazer então as suas almôndegas, tá? os seus bolinhos pra assar agora, gente a gente vai colocar então a nossa air fryer para aquecer durante uns 10 minutos a 180 graus pra fazer os bolinhos então e levar pra assar pra fazer o bolinho você unta um pouquinho a sua mão com óleo por quê? porque os bolinhos não são fritos então pra você fazer esses bolinhos aqui você vai untar então esses bolinhos com óleo como se ele tivesse ali borrifado o óleo então você vai fazer então esses bolinhos aqui a massa minha ficou um pouco molinha mas eu acredito que vai ficar boa assim mesmo, tá? você pode se você quiser colocar um pouquinho mais de pão você pode colocar também, tá? no caso eu tô colocando só essa quantidade mesmo ele vai ficar um pouco molinho mas eu acredito que vai ficar bom depois no final eu falo pra vocês o bolinho mais ou menos gente, olha desse tamanho aqui um pouco maior do que a almôndiga, tá? mas fica a seu critério também se você quiser fazer um pouquinho maior um pouquinho menor vai do seu gosto, tá? como ele é uma um salgado de boteco não pode ser muito pequeno também, né? olha, minha receita deu doze bolinhos um tamanho pouquinho maior do que uma almôndiga, tá? agora a gente vai esperar aquecer um pouquinho mais a air fryer e vamos levar a air fryer também para assar os bolinhos agora a gente vai ajeitar os bolinhos aqui na air fryer se você tiver um borrifador de óleo para você borrifar os bolinhos com óleo é bem interessante também tá? porque ele fica bem tipo fritinho mesmo agora como eu não tenho vou colocar os bolinhos aqui para assar normalmente aqui sem óleo mesmo que é a condição aqui da fritadeira não deixe os bolinhos se encostarem, tá? vai ficar aqui então mais uma quantidadezinha de bolinho para fritar depois, tá? mas o ideal é que você não deixe então o ideal é que você não deixe encostar os bolinhos, tá? bom, então agora a gente leva então mais uns 20 minutinhos a 180 graus sempre olhando de vez em quando chacoalhando para que eles não grudem na air fryer e a gente vai então aguardar esse minuto para que ele possa fritar e a gente mostrar como é que fica gente, olha aqui já temos então uma remessazinha já pronta tá assando ainda mais uns 4 bolinhos lá e eu já comi 2 porque não aguentei esperar até o final aqui porque ficou muito gostosinho já pinguei aqui um limãozinho nele ficou maravilhoso daqui a pouco então eu venho para mostrar o resto dos outros bolinhos já prontos e a gente vai finalizar o vídeo tá? bom gente então agora chegou a hora de experimentar meus bolinhos na verdade hoje já é outro dia porque ontem eu acho que acabou a bateria da filmadora acabei que não consegui filmar o final eu estava com muita fome e acabei comendo ali os bolinhos mas sobraram aqui para hoje para eu fazer um chauzinho aqui para vocês então eu vou comer o bolinho que eu detonei ontem os bolinhos aqui eu estava com muita fome ficou muito gostoso viu gente pode fazer sem medo que ele fica muito bom até depois pingar uns limõezinhos eu fico até com água na boca pingar uns limõezinhos aqui hum ou então ketchup também muito bom viu então eu vou falar um chauzinho para vocês dando uma mordida aqui no meu bolinho hum 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 gente é muito bom esse bolinho viu eu quero que vocês falem também aqui no comentário para mim se vocês acharam que ficou legal a posição da câmera porque na verdade eu estava dando uma olhada na filmagem ontem que eu fiz eu achei que ficou meio foca desfoca foca desfoca eu ainda não aprendi mexer no foco da Canon T5i mas eu vou tentar de novo e vou colocar mais lâmpadas aqui também porque achei que ainda está escuro aqui a parte da cozinha eu vou ver se eu coloco mais lâmpadas ou compro um holofote alguma coisa assim para melhorar a iluminação bom eu deixo um grande abraço para vocês aqui de Belmonte espero vocês em mais vídeos com bate-papos com receitinhas ou com passeios tchau gente até o próximo vídeo tchau Obrigado.